Fala, galera atleticana! Chegando o seu canal de notícias do Galo, já chega deixando o like e inscreva-se no canal para ficar muito bem informado com tudo o que está rolando nos bastidores do Galão da Massa. Hulk, em entrevista na cidade do Galo, fala como está vendo as chegadas e saídas de jogadores no Atlético Mineiro. Peço antes que, se for torcedor fiel do Galão, deixe seu like e inscreva-se no canal, e ative as notificações para ficar bem informado. Em entrevista, Hulk avaliou como está vendo esse movimento de chegada e saída de jogadores. Até agora o Galo anunciou as chegadas de Paulinho e do zagueiro Bruno Fuchs. E saíram jogadores importantes, como Nacho, Guga e do goleiro Rafael Ediqueno. Ele disse o seguinte em relação às chegadas de jogadores, eu tenho certeza que os que estão por vir, também virão com sede e com fome de querer somar, jogar e ganhar. Hoje o Galo já tem essa imagem de que, quem vem, tem que querer ganhar títulos. Espero que venham para contribuir. Em relação às saídas de jogadores, veja o que ele disse. A gente sabe que no futebol a rotatividade acontece. Às vezes perdemos um colega de equipe que temos mais afinidade, mas desejamos sempre o melhor para eles. São jogadores que foram fundamentais quando vestiram a camisa do galão da massa. Aos que foram, desejo tudo de bom, pois conheço e sei que são pessoas do bem, como Alonso, Guguinha e Nacho. Agora resta esperar como vai ser essa temporada que começa agora em janeiro para o Galo. Se gostaram das informações do Atlético Mineiro, peço que deixe o like e inscreva-se no canal e ative as notificações.